Olá para você que acompanha o programa Esporte Motor, a gente chega com um programa recheado de informações esta semana. Vamos falar de Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, Campeonato Gaúcho e outras competições também que estão sendo disputadas pelo Brasil afora. Nossa participação hoje no programa tem o Felipe Costa, que é navegador, compete no Campeonato Brasileiro de Rally, tem uma grande experiência, aliás, no Rally de Velocidade. Felipe, bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Edson, o pessoal que vai acompanhar, que acompanha o programa. É sempre bom poder conversar com você, as conversas de rally são sempre boas. A Aline se encontrou esta semana pela rua e já falou um pouquinho, então poder contar as novidades para o público é sempre bom. E esta semana, inclusive, a gente antecipa um pouco o programa Esporte Motor, porque justamente neste final de semana, neste sábado e neste domingo, nós estamos tendo em Rio Rufino, uma cidade que fica na Serra Catarinense, ao lado de Urupema, Urubici, que são as cidades um pouco mais conhecidas do público. Mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, Felipe. E uma expectativa muito grande, porque esta já é a quinta etapa, nós estamos aí a três etapas do final da temporada. Você vai competir com o Facu, que volta a competir no Campeonato Brasileiro de Rally na categoria 4x4. E tem novidade também, né? O que dá para antecipar aqui para o nosso público que vai estar acompanhando no final de semana? A gente, a equipe acelera a Sirema, que é a equipe que o Facu é o piloto, eu sou um dos navegadores, ele também compete no CrossCount e em outros campeonatos. A gente vai estrear um carro novo para nós, que é o Peugeot 218 Maxi Rally, para quem não lembra ou não conhece. É um carro parecido com o carro argentino, feito na Argentina, motor 1.6 turbo, 4x4, então é uma novidade. Eu vi o carro pessoalmente na semana passada, mas nem sentei no carro, porque não tinha nem banco ainda, o carro estava todo desmontado. Então a gente vai conhecer o carro na corrida, o primeiro contato vai ser em Rio Rofino. Como você disse, uma prova nova para todo mundo. O Rally Rota SC, o André, que é o organizador, está de parabéns, porque abraçou a prova aos 48h30 do segundo tempo. Mas tem tudo para ser uma boa prova, a gente está animado, o Facu e eu estamos com uma expectativa muito boa, por conta da novidade do carro novo. Então é deixar o campeonato na mão de quem está disputando e fazer a nossa prova. Se der para beliscar alguma coisinha, vamos beliscar alguma coisinha, mas a princípio é fazer a nossa prova para conhecer o carro. Bacana, a gente está falando com o Felipe, que embora o Felipe não seja erichinense, ele mora em Erixim, e nós vamos ter vários competidores aqui da região que também estarão disputando essa prova. É o caso do Eduardo Tonial, que vai competir com o Cláudio Rossi, uma dupla gaúcha, o Tonial que é aqui da cidade-estação, ao lado de Erixim. Também o Vinícius Anzilheiro, que continua competindo com o Marco Malusselli. Aliás, quase metade do grid, Felipe, é de carro 4x4. A categoria evoluiu muito esse ano, né? Com a chegada, principalmente dos Maxis, que é um carro de... O custo é elevado, continua sendo elevado como qualquer um na categoria. Mas são carros muito competitivos. Você, com o carro deles, você compete de igual com qualquer um na América do Sul. E ficou... está ficando mais fácil. Então, a gente tem aí os Mitsubishi, que são carros consolidados. Você falou do Marco. Tem o Ricardo Malusselli com o Giovanni Gordin, que é daqui. Exato, esquecemos do Giovanni. Os líderes do campeonato têm tudo para continuar com essa liderança, a disputa entre eles. O Palmeirinha com o Gabriel, o Rossi e o Tonial é muito boa. E esse pessoal que veio, a turma nova, o Ricardo, o Marco, o Rossi que voltou, o Palmeirinha que voltou, deu um ânimo a mais para o 4x4. Então, inclusive, isso motivou o Facu, motivou o Alexandre Figueiredo a vir para o Brasil correr. Não vai estar nessa prova, mas voltou a correr no Brasil. Então, a gente tem aí, no futuro bem próximo, possibilidade de estar largando com 12, 13, até 15 carros brasileiros 4x4. Com o pessoal do Gaúcho, Paliosa, Sartori, essa turma toda. Então, é uma coisa que até 6, 7 meses atrás a gente nunca imaginou. Exato. Hoje a gente tem 7 carros numa prova que nasceu há 20 dias. Podendo ter 10 em Severiano, podendo ter 10, 12 em Morretes, na última do Brasileiro. Podendo ter 10, 12 em São Paulo. Então, é um incentivo a mais para quem gosta do Rally e quem quer andar de 4x4. E são competidores que estão permanecendo na categoria do 4x4. Porque há um tempo atrás a gente começava o campeonato com 8, 9 carros na categoria, mas ia diminuindo. E nesse ano, realmente, tem se mantido. Mas então, nós esquecemos antes do Giovanni Bordin, que é aqui de Erechim também. Aliás, ele é líder do campeonato brasileiro na principal categoria, a categoria dos 4x4. Ao lado do Ricardo Malusselli. O Ricardo, que é um piloto de Curitiba. Irmão do Marco, que também estará competindo com o Vinícius Anzileiro aqui de Erechim. O Eduardo Tonial é o vice-líder do campeonato. Estará competindo ao lado do Cláudio Rossi. Nessa categoria, ainda a gente tem inscrito o Paulo Nobre, o Gabriel Morales. O Facu, então, com o Costa. O Thiago La Roça, com o Cazê Morales. Estarão competindo também. E o Leonardo Zettel e o Frederico Zettel. Eles que estão estruturando uma equipe de 4x4 ainda, mas bacana. Vamos fazer a segunda prova deles. É legal ver essa galera que está saindo do 4x2 e entrando no 4x4, né Felipe? O Léo, o Léo Zettel é um amigo meu. A gente conversa todo dia. E eu sei o quanto ele se esforçou esse ano para conseguir andar de 4x4. Ele queria ter feito o campeonato inteiro. problemas, infelizmente, financeiros que atrapalham todo mundo. Não deixaram que ele começasse o ano, mas ele conseguiu andar a prova de Piracuara, que era no quintal de casa, para poder ter o primeiro contato com o CRC em corrida. Então ele está bem animado e, infelizmente, para Panambi, por conta de distância e outras coisas, ele não conseguiu vir. Mas ele deve embalar as últimas três do campeonato para começar o ano que vem entrosado com o carro, com o navegador, que é o irmão dele. Mas também precisa entender um pouco o carro, que são mudanças significativas. Então, como a gente falou, é um grid que tende a crescer. Tende a crescer. Tem bastante gente procurando carros, querendo andar de 4x4, então é um grid que tende a crescer mais ainda. E esse é um modelo de carro. O 208 Maxi ou o XRC é um modelo de carro que cada vez está ganhando mais força, principalmente na América do Sul. E agora começa a entrar no Brasil. Nós temos um outro eritinense, o André Alegretti, que ele é eritinense, embora esteja morando no Mato Grosso do Sul. Está aí na terceira colocação do campeonato brasileiro na categoria RC5, juntamente com o André Carpins, que vai ser a segunda prova que eles vão fazer juntos. Essa categoria que é liderada pelo Felipe Miller, que também vai estar... Aliás, pelo Michel Miller, que também vai estar competindo. A outra categoria, a RC4, sim, essa é liderada pelo Felipe Miller, que é irmão do Michel. Todos eles estão inscritos aí, o Felipe Marra, toda essa galera. O Toninho Genuim está voltando a competir nessa prova de Rio Rufino. Ele fez as duas primeiras etapas, depois acabou não fazendo as outras duas. Está voltando o Toninho Genuim. Então, basicamente, é um clima que está instalado nesse final de semana na cidade de Rio Rufino. Uma prova importante que começa a definir os ponteiros das três categorias. Porque é uma prova em que, se os líderes continuarem vencendo, certamente vão abrir uma boa vantagem para as provas finais do campeonato. Daqui um pouquinho a gente vai voltar a falar aqui com o Felipe Costa. Antes, nós vamos mostrar um pouco do que aconteceu na etapa de Curitiba dos campeonatos da Mitsubishi. O Mitsubishi Outdoor e o Mitsubishi Motorsport. Aliás, essa prova foi bacana porque teve a presença de vários competidores que, um pouquinho antes, estiveram disputando o Rally dos Sertões. Confira aí na reportagem. A nação 4x4 se reuniu na capital paranaense para mais uma etapa dos Rallys Mitsubishi Motorsport e Outdoor. Com frio e uma leve garoa, os competidores puderam aproveitar desafios off-road a bordo de seus veículos da marca dos Três Diamantes. O Rally de Regularidade da marca Mitsubishi tem por objetivo manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização. Na etapa de Curitiba, as duplas formadas por pilotos e navegadores enfrentaram um trajeto repleto de desafios com trechos de reflorestamento, estradas com lama e piso de cascalho entre as cidades de Tijucas do Sul, São José dos Pinhais, Mandirituba e Agudos do Sul. A etapa de Curitiba também marcou o primeiro encontro entre os grandes campeões do Rally dos Sertões 2017. Uma semana antes, muitas das duplas presentes no Mitsubishi Motorsport estavam enfrentando a maior e mais desafiadora competição off-road do Brasil. Na categoria Master, destinada às duplas mais experientes do Mitsubishi Motorsport, Paulo Góes e Jonathan Ardido subiram no lugar mais alto do porte. Os vencedores da categoria Turismo Light foram Rafael Abreu e Eber Oliveira. Era uma prova mais em linha. Como uma prova em linha, você tem que ter muita concentração, porque quando você tem balaios, etc., você acaba se superando, tirando o resultado em cima dos balaios. Hoje, como era linha, depende muito da concentração do navegador e do piloto. Correr hoje aqui com o Fernando foi a primeira vez que a gente está correndo junto e te mostrou que deu certo. Então, acho que pensar para frente, pensar o ano que vem no campeonato, que hoje a gente veio para brincar, e acabou levando o primeiro, com muitos concorrentes muito bons. E a gente chegar em primeiro lugar com uma distância tão grande do segundo foi bacana. Você vem preparado. Essa prova, por exemplo, eu vim esperando o que a gente encontrou no ano passado, que era uma prova bem mais pegada, com bastante balaio. Então, te pega de surpresa. Você acha que a prova é de um jeito e não é. Então, eu acho que realmente acaba testando as várias faces de um navegador, de uma dupla. Esse ano a gente ainda brinca em mais umas duas etapas. Ano que vem a gente está na Turismo também para brigar, né? Vamos ver o que dá. As equipes do Itzu Bicho Outdoor se reuniram em uma colônia na cidade de Palmeira, onde foram distribuídos os passaportes e a lista de atividades e provas do dia. O rali é dividido em duas categorias, X-team, para os mais experientes e fã, para quem está começando. Eu acho que é para cá mesmo, Marcão. Bom, nós estamos procurando a bandeira. Como vocês estão vendo, essas pedras todas estão difíceis. Nós estamos em uma equipe de cinco pessoas e estamos correndo atrás aí para ver o que vai dar. Meu, está longe, hein? Muito longe, muito longe, muito longe. E esse lugar aqui? Muito lindo. Eu falei para ela, acabei de falar para ela. Eu falei para ela. Deu, é uma oportunidade única de ver uma imagem tão linda dessa. Maravilha, muito linda. Muitas atividades encontradas pelos participantes estavam uma trilha de bicicleta, um trekking em meio a grandes rochas, mergulho em um lado, tem águas cristalinhas e também um trecho 4x4. Vim aqui hoje fazer essa prova no meio da natureza, muito esporte, muita aventura. A gente encontrou uma cachoeira num buraco, que se chama Buraco do Padre, e uma fenda incrível aqui do lado. Mas o grande destaque da etapa de Curitiba foram os peces em cachoeira. Vamos lá, vamos ver se estamos certos. Vamos botar força na pedalada aí. Na categoria 1, a vitória da equipe de Geobertas é formada por uma L200 Triton e uma Pajero PR4. Já na categoria L-Stream, a equipe Crimes 4x4 subiram em lugar mais alto do porte. Vai lá. 24, terceiro é 24, vai. A categoria fã é mais pra gente passear, se divertir mesmo, mas quando vai pro pódio a gente é competitivo também. Então isso aí torna o dia muito melhor aí. Quatro anos já estão batendo na trave. A gente estava na fã, aí a gente foi pra Xtreme sem pegar o primeiro lugar. E aí a gente já pegou pódio no Xtreme, mas nunca o primeiro lugar. Então esse negócio estava engasgado aqui já na garganta há muito tempo. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será em São José do Rio Preto, no próximo dia 23 de setembro. Já as equipes do Mitsubishi Aldor se reúnem novamente somente no dia 21 de outubro, na cidade de Campos do Jordão, também em São Paulo. Bacana aí a reportagem do Mitsubishi Motorsport, uma competição que é disputada ao longo de todo o ano e em várias partes do Brasil, levando não somente competição, mas um pouquinho de aventura, aquele espírito aventureiro do mundo off-road também. Na próxima semana, no próximo sábado, dia 23 de setembro, nós vamos ter em Severino de Almeida, cidade pertinho aqui de Erechim, a disputa de mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Raleia de Velocidade. Dessa vez, vários competidores que disputam também o Campeonato Brasileiro também estarão disputando essa prova do Campeonato Gaúcho, mas especialmente fica a expectativa aí para os nossos competidores do Gaúcho, alguns deles liderando, inclusive, o Campeonato. Caso do Claudio Ross, que a gente falou aqui, né, Felipe, que vai estar competindo nesse final de semana pelo Brasileiro, mas que no final de semana que vem estará em Severino de Almeida. Paulo Nobre também confirmou presença, um piloto que acaba atraindo aí o grande público, muita gente gosta dele. Juliano Sartori, que o Felipe falou agora aqui, que não está fazendo o Campeonato Brasileiro, mas vai estar fazendo o Campeonato Gaúcho. E toda a galera aí do 4x2, o Ricardo Ouro voltando, o Carminati voltando também. Nós temos a liderança do Elton Paukev, que é aqui de Erixim, estará, já tem presença garantida também nessa prova. O Maurício Jaruzeski, que também é aqui de Erixim, está fazendo uma temporada muito bacana, estão confirmados para essa prova. O Cristiano Beus, também aqui da cidade, também confirmado para essa prova. A gente foi conversar essa semana com os organizadores do Rally de Severino de Almeida, até para entender um pouquinho do trabalho que está sendo feito na cidade e da expectativa em relação a essa prova do Campeonato Gaúcho. Bom, nós temos três especiais, serão duas passadas em cada especial. A primeira especial, ela inicia com um trecho inédito, nunca feito antes em Severino. Depois pega um trecho de uma especial já conhecida, já na linha Tigra. A especial tem 16 quilômetros. Bom, a segunda especial é uma especial também tradicional, com alguns pontos diferentes. Ela tem 23 quilômetros de extensão, grande parte dela circulando o lago da barragem de Itá. A terceira especial também é uma especial que a gente, tradicional já em Severino, que é para inserar a prova, que é a especial que larga no centro da cidade. Então, ela pega um trecho de asfalto, pega uma parte de calçamento também, inserando com o trecho de estrada de chão até o cero do meio-dia. Sobre essa terceira especial também, é importante a gente se alentar que ela acontece às duas voltas em sequência. Então, as largadas são próximas, que é justamente para isso, para fazer um show à parte para o público. Logo após esses especiais, então, é feita a premiação também aqui na praça já. Severino, dia 23 de setembro próximo, realiza a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. E é um imenso prazer, mais uma vez, receber a todos os competidores do nosso estado e também competidores de outros estados, já confirmados e já inscritos, como o Paulo Nobre, o Palmeirinha, inclusive de Cascavel, já inscritos. Pessoas que sabem da responsabilidade e da competência na organização de uma etapa de Campeonato Gaúcho, cumprindo o regulamento e a data especificada pelo calendário. Uma pena a alteração da data do Campeonato Brasileiro e que, de certa forma, acaba nos prejudicando, deixando apenas com uma semana de diferença de uma etapa para a outra. Mas, mesmo assim, a gente espera a presença de vários competidores, se espera aí superar 20 duplas. Podem ter certeza que vai ser uma grande prova, um grande rally. Legal, então, marcado aí, ao próximo final de semana, nós temos a etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade na cidade de Severino de Almeida. A expectativa é que a gente tenha em torno de 20, 22 carros. Até a gravação desse programa, nós tínhamos 17 inscritos garantidos no grid de largada, mas a expectativa é que, durante a semana, a gente possa ter mais competidores se inscrevendo e vamos ter um grande grid, Felipe, porque, em termos de Campeonato Regional, um ano que está sendo bastante complicado economicamente também, me parece que você ter 20 carros num grid de largada num Campeonato Regional é um bom número, né, Felipe? É, o grid do Gaúcho sempre se manteve, né? A gente passou a te ver em outros lugares os estaduais passando por momentos ruins e o Gaúcho, por ter, talvez, essa paixão que o Erestim levou pra região, o pessoal continua andando, a gente vê, você falou aí, 17 carros hoje. Eu sei, pelo menos, mais dois que não estão na lista que já garantiram que vão andar. Um é o Fernando Soliman, que vai retornar. Também ficou aí uma, duas corridas sem andar. Todo mundo aposta no retorno do Milton Pagliosa, então é uma expectativa grande também. Então, sim, o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito bem organizado. Começa por aí. Um evento pra ter grid, pra ter público, tem que ser bem organizado. A gente vê o Paulista é um campeonato bem organizado, tá passando por um momento muito ruim, por questões financeiras num grande centro, é muito difícil também. Mas estão, o pessoal do Gaúcho, a FGA, o EAEC, o Clube de Severiano, o Clube de Estação, estão todos eles de parabéns. O esforço que eles fazem é incrível. Eu tô morando aqui, agora eu tenho acompanhado, tenho tentado ajudar no que a gente pode. Então, é impressionante o que os pilotos, navegadores e amigos fazem pra poder estar lá, correndo, participando. Pelo esporte. É um esforço muito grande. Você falou aí do Jaruzeski, do Maurício Jaruzeski, o Cassiano Pomezinski, que correm com dois ex-voluntários do Rally de Erechim. Exatamente. Que pediram ajuda, foram atrás. Eu brinco, são meus pupilos hoje, porque começaram com um auxílio nosso. Estão disputando o campeonato. Se tudo der certo, vão chegar até a última etapa disputando com chance de título ainda. Então, é isso. A paixão pelo Rally aqui na região traz muito competidor. É, a gente tem o caso aqui do Alan Serro. Tô vendo a lista de inscritos aqui. O Alan e o Lucas, que são de estação. Nossa, o que eles ajudam no Rally de Estação e que agora viraram competidor também. Nós temos a dupla jovem aqui de Erechim, dos irmãos Matheus e Gabriel Cassol, que também estão começando a competir. Quer dizer, há uma série de atrativos pra essa prova de Severiano. Bacana se o Milton conseguir voltar. O Milton fez as duas primeiras etapas do campeonato. Depois não conseguiu fazer na sequência, mas daqui a pouco vai estar voltando aí. É sempre um competidor também muito competitivo e que gera aí uma grande expectativa em relação à corrida. O Felipe Costa, pra quem não conhece, mas é bastante conhecido, tem praticamente no DNA essa questão da navegação. O teu pai já começou lá nos anos 80, uma tradição muito grande de família, de vitórias, de conquistas dentro do Brasil, fora do Brasil. Felipe, numa prova que nem essa de Rio Rufino, tudo novo. A começar também pela região, pelo relevo. Nós vamos ter uma prova numa região mais baixa, no outro dia a gente vai ter uma prova numa região muito alta, muito sinuosa. Estava até conversando com o André Alcântara, que é um dos organizadores da prova. O trabalho do navegador. A importância que tem você fazer um bom trabalho de navegação pra você, obviamente, conseguir acelerar e buscar a vitória. Uma prova nova é sempre mais complicada. Porque quando a gente vem pra Edechim correr, a gente conhece 60% das especiais. A gente vai correr em Taubaté, o Paulista já andou prova em pelo menos uma ou duas especiais em anos anteriores. Vai pra Piracuara, o Rally é o mesmo do último ano. Um Rally novo é do zero pra todo mundo. Começa por um bom levantamento. A dupla que tem uma boa sintonia, um bom entrosamento, que consegue levantar o trecho. Não dá pra dizer perfeito, porque ninguém é perfeito hoje em dia. Mas um bom levantamento começa a dar bons frutos. Na hora da navegação, é uma coisa que todo mundo pensa... Ah, quero começar aqui... A primeira coisa é ter calma. O navegador tem que ter muita calma, tem que estar concentrado, focado no que ele tá fazendo. Porque num lugar conhecido como em Edechim, se a gente sentar pra conversar com amigos, eu navego uma especial inteirinha sem ter caderno na mão. Lá não. Lá a gente precisa estar concentrado, não pode errar. Acontece um errinho ou outro. Então tudo isso são coisas que influenciam bastante. E a gente tem, não só na categoria, mas na prova inteira, tem navegadores aí com 10, 12, 15 anos de experiência que sabem o que estão fazendo. Todos eles que estão ali sabem o que estão fazendo. A gente brinca, pega no pé de um, pega no pé de outro, mas todo mundo ali tá... Hoje os navegadores estão num nível muito bom. A nova geração de navegadores do Brasil veio com um nível altíssimo. A gente vê o Gabriel andando com um piloto que já anda há bastante tempo, eu andando com um piloto que já vem, começou antes de eu começar no Rally. Tem o Thiago Sternach que tá ensinando um piloto jovem, talvez seja um dos mais rápidos do Brasil hoje. Ainda faltam alguns passos, mas ele talvez seja um dos mais rápidos. Tem um navegador novo no velocidade, que é o Luiz Felipeque, com o Michel Miller, que é um piloto novo no velocidade, que talvez também seja um dos mais rápidos no Brasil hoje. Então tem bastante gente aí que traz... E Rio Lufino com certeza vai ter uma prova incrível, porque os carros são cada vez melhores e as duplas estão empolgadas, então vai ser bem legal. E é uma região belíssima. É uma região... A gente teve a oportunidade de acompanhar o Rota SC de Cross Country esse ano em Lages, e inclusive uma das partes do Rally passou ali próximo a Rio Rufino. É uma região... Olha, a paisagem é lindíssima. A região realmente é muito linda, é uma região de turismo. É muito legal que o Rally esteja indo pra essas cidades. Nós conversávamos, inclusive, durante a semana, Felipe, da importância que tem de se levar o Rally pra esses centros turísticos. O Rally é natureza. O Rally, ele é disputado em meio a esse tipo de ambiente. Então nada mais legal do que você ter uma prova numa região como essa. Eu falava com o André durante a semana e ele... A grande expectativa dele é fazer um bom trabalho esse ano pra que se mantenha essa prova em Rio Rufino ou ali na região de Lages no próximo ano. Então muito, muito legal mesmo essa iniciativa. Desejar sucesso pra você, Felipe, pro Giovanni Bordin, pro Vinícius Anzileiro, pro André Alegretti, pro Eduardo Tonial, toda essa galera aqui da região especialmente. Claro que competição é competição. Todo mundo vai estar brigando aí pelas primeiras colocações. Mas são todos amigos e especialmente a galera aqui da região. Desejar sucesso, sorte nessa prova. Uma prova desconhecida em que é preciso um algo a mais pra você conseguir um bom resultado, Felipe. Não, Edson, obrigado pelo convite. É sempre bom falar de Rally com quem conhece, pra quem conhece e também pra quem não conhece. Boa sorte pra todos em Rio Rufino. Vai ser uma prova, pelo menos pra nós da 4x4, vai ser uma prova diferente. A gente brinca, você falou, a gente é tudo amigo. A gente tava com o Giovanni agora há pouco. Ontem encontrei outro navegador da categoria. Então a gente tá sempre junto. Chega lá na hora, cada um no seu carro, cada um com seu capacete e tudo. Terminou a corrida, vai tomar o refrigerante, a cerveja pra comemorar. Ah, ou... Choaz, massa. Esqueceu o problema. Mas é isso, boa sorte pra todos. Pra quem vai acompanhar, quem for a Rio Rufino estaremos lá à disposição. Quem ficar aqui vai ter sempre boas notícias com o Edson, com o pessoal da Atmosfera, com o pessoal do Rally Brasileiro. Então acompanhem a prova e torçam por nós. Bacana. E o Felipe que tem um desafio a mais, que é a estreia do novo carro junto com o Facu nessa prova de Rio Rufino. Semana que vem a gente conta tudo pra vocês do que aconteceu em Rio Rufino. Uma cobertura completa que o programa Esporte Motor estará trazendo. Até lá! O mais puro chimarrão pra regar a tradição Vem da terra da amizade pra aquecer o coração O amargo saboroso dessa vida Que alimenta nossa alma e mata sede todo dia E aqui no sul chimarrão é tradição e erva mate é cristalina O melhor chimarrão, chimarrão, mais puro chimarrão é erva mate cristalina O melhor chimarrão, chimarrão é cristalina O mais puro chimarrão, erva mate cristalina AutoCAD AutoCenter, trilhe seu caminho com segurança Por isso, o melhor para seu carro você encontra na AutoCAD AutoCenter Na 7 de setembro, em frente à URI Fone 3321 5801